E eu, eu as vezes eu, eu chego com esse nó aqui na garganta e eu, mas eu também acho que eu tenho de ser sincero com o meu coração, acho que já de entender. E é, se eu gosto da Marcia, é por ela que eu devo de lutar, e é isso que eu vou fazer. Lutar pela Marcia, né? Lutar pela Marcia, é isso que eu vou fazer. Como o Miguel falou, que ele falou a coisa certa. Não, 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 Estrela, não é lutar pelo meu amor por você, não, porque eu vou falar por você, se você fosse gente, eu intercasava com você. Mas, Estrela, você já pensou, e eu entrar na igreja com a vaca, você já pensou, você é vestido de noiva, Estrela? Hum, não, não, Estrela, vai, peraí, peraí. Você perdoa aí, eu, perdoa aí, Estrela, porque o meu coração já é de outro, né? Porque o Miguel tá certo. Eu vou voltar pela Marcia, porque eu penso que eu só vou ser feliz com a Marcia, e eu penso também que a Marcia agora, e ela tá mudada. É, Estrela, é isso mesmo. E eu penso que agora sim, a Marcia merece eu. Linha, mas esse chocolate tá delicioso. Na casa do Conde come-se tão mal. Eu acho que você sente saudade daquela vida do hotel, né? Não, não, eu não tenho a menor saudade da vida do hotel, Danilo. A Margot, ela, ela mentiu pra mim esse tempo todo, e eu não posso ter saudade de mentiras. Desculpa, Guilherme, eu havia esquecido. E você, Guilherme, é feliz naquela casa, vivendo a Celina todo dia? Mano, eu, eu tive que ir pra lá porque a Graça está grávida, e não anda passando muito bem. Pelo menos lá tem a Matilde por perto, e também a própria Celina que pode cuidar dela. Mas é claro, é, é claro que eu não estou feliz lá. Guilherme, você ainda ama a Celina? Eu vou amar a Celina pra sempre, Linha. Eu até, eu até me sinto bem estando perto dela. Mas você, você tem sido uma grande amiga. Bem, agora eu preciso ir. Danilo? Me acompanha até a porta? Sim. Adeus. Guilherme, queria falar comigo? Sim, Danilo. Eu ouvi a sua discussão com o Sebastião. E eu não sabia que, que houve um plano pra casar você com a Ninha. Ah, a Jezebel e os outros salaflários tinham um plano pra que eu voltasse com a Ana Francisca. São os interesseiros. E você sabia disso? Eu, eu sabia. Eles me chamaram pra participar do plano. Só que eu, recusei. Danilo, Danilo, só que agora você vai se casar com a Ninha. Você não tá achando isso tudo muito suspeito, não, Danilo? Guilherme, você quer levar um muro no meio das fuças? Eu nunca aceitaria fazer parte de um plano como esse. Eu nunca corria atrás de dinheiro, Guilherme. Nunca. Se a Ana Francisca ficar sabendo, Danilo, como é que ela vai se sentir? Você tem que contar tudo pra Ana Francisca, Danilo. E agora?